É rapaziada, vamos seguindo aqui da JSA, nossos grandes parceiros Viemos para cá fazer a aplicação nisso, o filme Toyota SW4 2022 Do lado de cá tem mais uns brinquedos aqui Olha aí, C63 V8 Bruta Do lado de cá, um monstrinho, Audi RS5 com 800 cavalos O carro acabou de participar aí da Full Power E do lado de cá, 911 carreira É uma carreira S, né? É uma carreira S, né?